Bem pessoal, tudo jóia? Então, esse vídeo aqui, ele vai abordar como que a gente pode fazer soma no Excel. Porém, o mais interessante aqui, é que não trata-se de soma comum, soma simples. Aquela que você utiliza lá a função soma, define o range, que é o intervalo dos valores, e você soma. Aqui tem um pouco de dificuldade, ela se acentua porque os dados não estão de uma forma mais interessante para a gente. A estrutura dos dados aqui, ela não se encontra de uma forma, digamos assim, normalizada, que permite que façamos construções de fórmulas para soma, bem mais simples, menores e também menos complexas. E aí, eu vou aqui dar a ideia contextual para a gente entender o que precisa ser feito, e eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer aqui de maneira arcaica, ok? Simplesmente catando aqui os valores para somar, fazendo aqui as buscas manualmente. E na sequência aqui, eu vou propor uma solução, três soluções na verdade, usando aqui funções de soma, seja somar-se ou então somar produto, e eventualmente também com funções de pesquisa e referência, no caso aqui corresp, além também de índice e desloque, ok? Vamos lá, qual que é a ideia contextual aqui? Bem, eu preciso somar para cada mês aqui, certo? As quantidades, mensalmente de fato aí, que se referem às classificações. Eu quero, por exemplo, aqui em janeiro, somar as quantidades de ocorrências moderadas. Eu vou até aqui fazer uma seleção e vou colocar na cor vermelha. Seria isso aqui para janeiro que eu pretendo fazer, né? Até junho. Eu tenho aqui um semestre e eu quero fazer essa síntese, esse resumo aqui abaixo. Esse problema chegou de uma pessoa que trabalha com eletricidade, certo? Vou resumir aqui os dados. E a necessidade de início era fazer um gráfico com esses dados aqui. Então, minha proposta foi que a gente resumisse em uma tabelinha simples para poder derivar o gráfico. Porém, a tabelinha simples, ela se constrói com um pouco de dificuldade, certo? Então, a princípio aqui, eu vou mostrar como que a gente pode fazer esse preenchimento utilizando uma maneira arcaica, sem qualquer automação, nem um pouco inteligente, e que se você ordena valores, coloca novos valores, novas linhas, isso pode se perder, ok? Então, vamos lá. Como é que seria? Bem, eu não vou nem usar a função soma aqui, eu vou fazer direto. Para as ocorrências moderadas de janeiro, eu posso ir aqui, ó, catar cada valor. Eu vou simplesmente somando aquilo que visualmente eu já percebo que existe, né? De ocorrências moderadas. Já tive aqui minha primeira soma, e agora eu quero o quantitativo de ocorrências críticas. São três apenas. Ops, tem um sinal de mais ali no final. Ok. Eu verifico aqui, né? Minha soma total aqui deu 4.160. Bate aqui também com o total. Bem, isso aqui até então foi eficaz, mas não é tão eficiente. Por quê? Eu não consigo copiar essas duas fórmulas para o lado e ter o resultado que eu desejo, porque eu tenho aqui uma coluna percentual intercalada entre os meses. Veja, no meu resumo aqui, eu tenho seis meses, né? Contínuos aqui. Mas na minha base de dados aqui acima, eu tenho sempre uma coluna que alterna, e não permite eu ter aqui os meses agrupados. Eu poderia, por exemplo, aqui pegar essa minha base, certo? E fazendo aqui uma espécie de reprodução do que eu tenho lá em cima. Veja só. Eu posso aqui deixar sempre uma coluna em branco, entre meses consecutivos, certo? Daqui agora eu posso fazer uma colagem, certo? Veja que ele vai obedecendo aqui aquilo que eu quero. E depois eu posso aqui selecionar tudo que eu não quero. Estou até utilizando o Ctrl. Ok. E depois, Ctrl menos, eu quero retornar, quero deslocar, desculpa, para a esquerda. Se eu somo tudo isso daqui, eu tenho aqui o valor de 30.430, e aqui eu vou catar com Ctrl, os valores aqui de totais, tem a mesma soma, ok? Essa aqui foi uma possibilidade. Mas veja só, como é que ela poderia ser também feita? Obviamente, de forma eficaz, mas sem qualquer nível de eficiência. Eu vou limpar aqui e deixar aquilo que eu tive de início. Eu poderia pegar aqui essas duas fórmulas, ok? Se eu copiar para fevereiro, eu vou somar os percentuais. Então, eu desloco aqui mais uma coluna. E veja aqui que eu tenho agora, dessa forma, a soma de fevereiro para os dois níveis de classificação. Então, isso aqui eu vou recortar e colocar para cá. Então, já tem o fevereiro. Vou copiar de novo, colar aqui mais dois meses para frente. Tenho aquilo que eu desejo, que é março, e eu vou recortar para cá. E dessa forma eu faço. Eu colo inicialmente pulando aqui o mês, depois eu recorto, ok? Com Ctrl X. Copiei e avancei aqui dois meses. Verifico que está correto aqui, né? Estou pegando aqui o mês de março. Depois dou um Ctrl X, retorno para maio. Aqui para finalizar eu colo, pulando junho. Peguei junho corretamente, certo? E aí depois eu trago para trás. Bem, essa aqui foi uma solução até então viável, mas não está eficiente. Por quê? Se aqui eu edito, certo? A minha classificação, a fórmula não vai acompanhar essa mudança. E ao inserir novas linhas, enfim, eu posso me perder aqui. Se eu ordenar os dados, eu posso fazer confusão. Então eu preciso ter aqui fórmulas inteligentes que consigam prever isso. E consigo deixar a planilha pronta para qualquer modificação. E aí tem uma dica que eu sempre dou nas aulas que eu ministro. Você precisa sempre visualizar a planilha, seu trabalho aí, as formas que você constrói a longo prazo. Tente colocar alguma coisa que consiga ser o mais perpétua possível. De modo que o usuário não tenha dificuldades, não precise fazer manutenção de fórmula. E que você consiga ter aí um sossego com esse trabalho. Você tem que pensar a longo prazo. E imaginar que você quer fazer algum trabalho ali, algum serviço, alguma fórmula, alguma construção. Que não precise mais de intervenções suas. Por exemplo, depois que um construtor entrega um prédio. Ele quer o mínimo possível de retrabalho, de custos de novo com as pessoas que compram, os apartamentos. Enfim, ele quer entregar e quer se ver livre daquilo. Então a analogia acho que é muito válida porque a gente precisa entregar um trabalho. Entregar alguma construção aqui nesse sentido de planilhas. De modo que a gente tenha a longo prazo. Zero necessidade de dar manutenção, de mexer de novo. Essa é a lógica. Se associa muito a eficiência do que você entrega. Então, essa fórmula aqui, que eu fiz. Fiz várias, na verdade. E eu vou mostrar como que a gente pode fazer uma que resolva tudo. Ela foi eficaz, mas não tem a eficiência desejada para o nosso caso. Que é a grande sacada que eu vou mostrar aqui agora. Com três aplicações distintas. Para a solução do problema. Esse nível aqui de colocação não é tão simples. É necessário que você saiba utilizar somar produto, somar si, corresp, índice e desloque. Para poder entender como que isso funciona. Eu não vou entrar muito na parte conceitual. Nem na abordagem trivial dessas funções. E vou procurar aqui aplicar esses entendimentos aqui. Para as soluções que eu quero propor. Vamos lá. Primeira situação aqui de solução. Certo? Eu vou procurar resolver isso aqui com a função somar si. A gente sabe que essa função, ela trabalha para trazer para a gente somas baseadas em critério. Eu poderia ter aqui também um somar si, que serve para tudo. Ela vai conseguir compreender mais do que um critério, na verdade. Mas aqui, eu tenho apenas um, que é a classificação. Então, somar si aqui eu vou usar, vai resolver para a gente. E aí, meu critério é a classificação. Ok? Aqui eu tenho o grupo de classificações, né? Ou esse campo aqui. E aqui eu tenho os critérios que eu vou utilizar nas formas. Porém, a grande sacada aqui é a gente dizer para essa função qual que é o campo que ela vai somar. Porque aqui eu vou querer somar janeiro. Certo? E aqui eu quero somar fevereiro. Como é que eu posso fazer com que ela entenda que, se eu tiver com a minha fórmula aplicada aqui, ela desconsidera isso aqui e isso aqui. Certo? Isso aqui também. E some apenas fevereiro. Então, a função somar si, ela vai fazer o trabalho certinho. Mas ela precisa que as funções índice e corresp tragam para a gente aqui o campo a ser somado. Depois que essas funções índice e corresp definem esse campo, e aí vão dar um retorno matricial nessa função, a gente vai com facilidade fazer essa soma, até porque o critério vai ser aí já abrangido pela função somar si, certo? Que aqui são as classificações moderada e crítica. Eu vou fazer essa construção aqui do final para o começo, né? Como é para ter uma abordagem de dados, que eu vou fazer dessa forma. Mas, naturalmente, a gente faz na sequência natural. Mas, para o melhor entendimento, eu vou fazer do final para o começo. O que seria fazer do final para o começo? Eu vou primeiro construir as funções índice e corresp, para a gente conseguir localizar automaticamente o campo a ser somado. Depois disso, fica fácil. Eu vou apenas pegar esse campo, que vai estar automático, e vou colocar dentro da função somar si, para que ele faça a soma já contando com os critérios, ok? Então, vamos lá. Vou abrir aqui a função índice, certo? E a função índice de início, ela pede para mim aqui o seguinte. Ela pede que eu defina a minha matriz. Essa matriz aqui deve ser compreendida como aquele universo de valores dentro dos quais aquilo que eu quero deve estar contido. Nessa fórmula aqui, eu poderia, por exemplo, colocar só janeiro. E aí, atenderia a minha solução, porque eu quero somar janeiro. Mas, como eu quero fazer aqui a única fórmula que eu consiga copiar para a direita até junho e para baixo, para abranger aqui as classificações críticas, eu preciso, então, definir aqui todo esse universo de possibilidades, ok? De fato, como aqui o campo análise vertical percentual da coluna O não vai ser necessário, eu poderia, por exemplo, me limitar até junho, ok? Mas, por uma questão de abrangência, não vai fazer diferença, eu vou colocar aqui até o final. Então, tudo que eu vou querer tem que estar aqui no primeiro parâmetro da função índice, que é a minha matriz. Não posso deixar nada de fora, porque senão eu posso ter aí uma solução furada, ok? Então, esse é o primeiro passo. Eu defini aqui a minha matriz da função índice e agora eu vou para o segundo parâmetro. Aqui começa a vir a parte mais interessante. A função índice, ela pergunta para mim qual que é a linha que eu quero. Bem, no momento, eu não posso descartar nenhuma linha. Por exemplo, se eu dissesse que eu queria a primeira linha, aqui eu colocasse 1, ela ia trazer para mim apenas essa linha 3 aqui, esses valores. Traria somente o que é aqui moderada na Bahia. Então, eu não posso aqui descartar nenhuma linha, eu quero deixar tudo. Até porque quando eu perceber aqui o mês a identificar, com essas funções, né? A entrar aí na função somar-se, eu não quero descartar nenhum valor, até porque tudo vai ser aproveitado pelas classificações moderada e crítica. Então, nesse item aqui, eu apenas coloco o ponto e vírgula, omitindo aqui o parâmetro de linha, indicando que eu quero somar todas as linhas, ok? E agora, a parte mais interessante. A função pergunta, você quer somar, desculpa, você quer retornar, qual coluna? Se eu colocar 1 aqui, ele vai trazer janeiro. Se eu colocar 3, ele vai pular aqui e trazer fevereiro. Se eu colocar 5, vai trazer março e por aí vai. Como eu não quero colocar esses números manualmente, até porque isso faz a gente ir contra a eficiência, eu tenho que aplicar aqui alguma função que traga para mim esse número automaticamente. e essa função é a Correspi, né? Que é uma das funções aí que eu mais gosto e que ela indica a posição de um item em uma lista. Então, eu vou dizer o seguinte, eu quero saber a posição de janeiro, desse mês aqui, na verdade, né? Que vai deslocar aqui para o lado, quando eu copiar a fórmula, nesta faixa aqui, certo? Eu quero correspondência exata, por isso eu coloquei aqui um zero, fechei aqui a função Correspi. Só para a gente ficar bem acertado, eu vou aqui e coloco a referência absoluta na matriz da função índice, ok? Nessa matriz de busca da função Correspi também, até porque ela não muda. E D17 aqui pode deslocar para o lado, ou seja, ele vai sempre ser aqui a mesma linha, a linha 17. Então, isso faz com que eu trave apenas a linha 17, ok? Se eu fechar aqui a função Correspi e apertar F9, eu já vejo aqui um resultado parcial. Eu vejo que ele gerou para mim uma matriz que vai desde 280, passando aí por 160, e vai até 720. E eu vejo que isso aqui reproduz corretamente o meu mês de janeiro, ok? Então, ele está trazendo a matriz de momento correta para mim. Eu vou dar enter aqui, como é uma função, como é uma fórmula que está trazendo a abordagem matricial, até então eu vejo aqui um erro na minha célula, né? Mas é um erro de momento. Eu vou pegar essa fórmula aqui e vou copiar para junho, ok? Vou aqui apertar F9 para a gente ver que ele está dando aqui corretamente os valores, desde 710, que é aqui o primeiro valor, até o último, que é 500. Então, ele está trazendo para mim aqui a coluna corretamente. Então, basta que eu pegue isso aqui agora e coloque na função soma-se na hora que for necessário. Então, eu vou trazer aqui esse trecho, né? Vou recortar com o Ctrl X e fazer o soma-se como eu faço de costume. Meu intervalo vai ser isso aqui, ok? Vou até fixar com F4. Ponto e vírgula. Meu critério vai ser o que estiver aqui atrás. Como eu não consigo clicar, eu posso clicar fora e navegar com a setinha, ok? Referência mista aqui, porque todas as classificações estão na coluna C. Então, eu travei o C. Ponto e vírgula. Agora, eu vou ter... Vou dar um Ctrl V aqui para trazer aquilo que eu já tinha, que era a coluna automaticamente, ok? Fechei minha fórmula e agora, veja só, com apenas uma fórmula, eu consigo fazer aqui a abordagem e preencher todo o intervalo. Veja que até bate aqui com o que eu tinha calculado anteriormente. Deixa eu colocar aqui do lado. Olha só. O valor bate corretamente aqui com aquilo que eu tinha feito inicialmente. Ok? Então, essa é a primeira abordagem com as funções soma-se e a inteligência trazida aqui, né? Pelas funções índice e corresp. Agora, uma segunda abordagem será com as funções soma-se e, porém, corresp. Na verdade, a função deslock ela é muito análoga em termos de utilidade à função índice. Eu, pelo que me consta, a gente geralmente consegue fazer com índice a mesma coisa que deslock faz e vice-versa. Na verdade, aí, só muda um pouco como a função trabalha, mas o resultado basicamente pode ser o mesmo. Ok? Eu vou aqui fazer essa solução da mesma forma. Eu vou fazer do final para o começo. Eu vou construir as funções deslock e corresp para trazer o intervalo automaticamente e, no final, vou colocar isso na função soma-se em seu terceiro parâmetro, né? Que é o parâmetro campo a ser somado. Ok? Função deslock que eu também curto muito. Essa função ela pega uma referência, né? Eu vou começar a partir desta célula aqui, C2. Ok? Ela pede, então, linhas. Ela me pergunta o seguinte, quantas linhas eu quero deslocar? Eu posso colocar aqui um número negativo para que ela suba. Ok? Um zero para que ela permaneça no mesmo lugar. Ou então, um número positivo para que ela desloque para baixo. Eu quero que ela pare aqui na célula chamada moderada, que aqui é C3. Então, coloquei aqui em 1. Se eu colocasse em vez de C2 aqui um C3, como ele já estaria em C3, eu poderia trocar aqui por um zero. Ficaria aqui, então, desta forma. Tanto faz. Ok? Enfim, é a questão de deslocamento inicial. E agora, ela pergunta quantas colunas a gente quer deslocar? Essa parte é a parte mais interessante. Eu quero parar aqui, 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 onde eu quero parar? Eu vejo agora que essa etapa é a etapa onde eu vou discriminar em qual mês eu quero parar para poder dizer o mês a ser somado. Então, eu vou usar da mesma forma a função corresp que busca este mês aqui, certo? Na relação de meses aqui, parâmetro zero no final porque eu quero correspondência exata. Vou acertar aqui as minhas referências. Ok? Continuando aqui. Altura. Qual que é a altura da minha base? Bem, nesse caso aqui, eu poderia usar a função de contagem como conte-se, conte-valores, enfim, alguma função de contagem que me retorne aqui a quantidade. Mas aqui, como eu tenho uma base fixa que tem aqui 11 valores, poderia também usar a função linens, se eu tivesse formato tabela. Mas aqui, eu vou colocar 11 porque eu tenho aqui 11 valores e a princípio se não muda. Ok? A largura da matriz vai ser 1, certo? Porque eu quero, eu tenho aqui os valores distribuídos ao longo de uma coluna apenas, eu não quero o percentual que está ao lado. Ok? E com isso aqui, eu aperto F9 e já vejo aqui um valor parcial que vai desde de 280 até 720 a coluna aqui de janeiro. Ok? Vou dar Enter, um erro aí a princípio, porque a abordagem está sendo matricial. Vou colocar aqui em abril. Quando eu der por essa fórmula aqui agora com F9, eu quero visualizar desde 230 até 640. Entrei aqui, apertei F9, veja que está batendo aqui o meu valor. Ok? Então, eu vou apagar isso aqui eu vou recortar e fazer um soma-si normal agora sem qualquer mistério. Meu primeiro parâmetro intervalo de critérios é esse aqui. Já coloquei referência absoluta. Ok? Meu critério é o que está aqui. Então, posso navegar até a célula de interesse com a setinha. E no final, eu coloco aí minha função, minha fórmula com desloc e corresp que vai trazer para mim a coluna automaticamente ali do mês que eu preciso. Ok? Então, eu consigo ver aqui resultados iguais e dessa forma eu tive aí uma segunda solução. Para finalizar e é a função que eu mais gosto dentre essas pela simplicidade, eu vou então fazer uma solução que vai utilizar apenas a função somar produto. Ok? Ela funciona somando resultados de multiplicações para a gente. O nosso conceito aqui vai ser de anulação de valores ou então de correspondências. A gente vai aqui ter matrizes que vão gerar zeros e uns. Esses valores vão multiplicando valores mais centrais e a gente vai ter ao final aí o nosso valor resultante que corresponde àquela soma que eu tenho interesse. Então, eu vou abrir aqui a função somar produto. Ok? E aí, agora é só um jogo de correspondências. Eu quero dentro daqui o que foi igual ao mês de interesse. já vou tratar aqui de colocar referências. Ok? E aí, isso aqui multiplica o que? Dentro daqui referência também absoluta. Eu vou querer tudo o que for o critério que está aqui atrás. Então, clico e trago para cá referência mista aqui nesse caso. Ok? E isso aqui vai multiplicar aquilo que estiver contido aqui na massa de dados. Pronto. Dessa forma aqui, eu consigo ter uma terceira solução. Ops! Eu de referência aqui, deixa eu ver. Pronto. Seria isso aqui. Bem, então, dessa forma aqui, eu consigo ter aqui uma terceira solução que me atende plenamente. A gente saiu então de uma solução arcaica aqui inicial, né? Repleto aí de possibilidades de falhas e veio aqui para uma terceira abordagem, uma segunda abordagem com três soluções diferentes usando funções que deixam aqui no meu resultado mais inteligente. E para provar a eficiência disso, eu vou vir aqui e vou colocar aqui, colocar aqui em moderada uma situação crítica. Veja que crítica agora em janeiro para mim, eu tenho quatro itens que somam 970 e aqui está o resultado errado. Se eu colocar aqui crítica, veja que já tenho a atualização ao mesmo tempo em que eu imputo esses dados. Era isso, vou também trazer a parte 2 de como você faria essa soma para mostrar que nem sempre é simples fazer uma soma. Lembrando que nesse vídeo a gente tem um link com o arquivo zip que contém tanto a solução que eu montei quanto a pasta de trabalho em branco para que você consiga exercitar. Tá legal? Era isso, vamos para a parte 2 daqui a alguns dias. Vou também deixar da mesma forma arquivo em branco para treino e a minha solução na planilha. Tá legal? Até mais!